Amiguinhos, olhem só lá fora, ainda tá escuro Isso porque é muito cedo e ainda nem amanheceu E vai ser muito legal, minhas férias Eu tô pronto É sério. É sério. Vierge, pode subir. Peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Vierge, deixa eu passar. Ó, a gente vai pro acantanamento pra ficar lá em Amarelo. E a gente tá no ônibus do acantanamento e tá tudo muito legal. Quem tá animado? Eu! Tum, tum. Atenção, senhores passageiros. Quando estima a colônia de férias, desembarque pelo lado direito do trem. Cuidado com o outro trem, a plataforma. Galera, quem aqui tá animado pra ir pra colônia? Gente, quem aqui foi no ano passado? Levanta a mão. Quem lembra do Juninho Porta Mala? Eu! Quem lembra do Juninho Porta Mala? Juninho Porta Mala, dá um tchau pra galera. Dá um olho aí, Juninho. Eu te amo tanto. Eu amo também, eu dou tchau, eu dou um grito! Tchau, tio! Tchau, tio! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!